Decidimos tomar um shotinho, nós três. Eu acho melhor a gente nem usar o shot, só que a gente já... É porque a prefeita do Rio mandou a gente ter que obedecer. É, então. E se a gente falar não... E assim, ela era de eleição, viu? Você, menina. Você não me engana. Você não me engana, menininha. Mentira! Arriba, abarro, acentro, aderno. Gizanone. Delícia, né? Vamos mais um. Mais um, mais um, mais um. Marinho faz alguma coisa. O Graubi. É muito docinho. É uma delícia? É muito docinho, bota aí, bota aí. Vai, mais um, mais um, mais um. Ah, é o sorinho. É o sorinho. Tá bom, menino? Bora. Um, dois, três e... Arriba. Arriba! Caralho. Tá bom. Amiga, ele é morta a fome, viu? Papos. Ele tá sem comer, gente. Vale? Olha aqui. Peguei um prato. Peguei um prato pra você. Olha, o Graubi pegou um prato. O Graubi pegou um prato. Vai estar pequeno esse prato. Aqui, mamão. Toma. Vou lhe dar o seu prato agora. Toma. Toma. Respeita o marido dos outros, viu, Lucas? Que? Pelo amor de Deus, abra. O que é isso, cara? Sei lá, tô pegando. Peguei também. Amigo, eu sei bem. Repetindo, Luque. Repetindo, Lu. Primeiro sempre experimenta. Depois... Agora tá bom mesmo, né? Ó, o chupolato é muito gostoso, tá? Eu não quero ver a cara do boy pra ele beijar depois de aqui. Não, não vou beijar, não. Ah, e se beijar, eu vou fumar. Não, não vou brincadeira. Ok. Ok. Como dizem? Como dizem? Que cantamos de boracho, que bailamos de boracho, que pensamos de boracho roto O povo, estou aqui no nosso camarote e aqui tem esse prédio auge da Três Corações Que está aqui pelo segundo ano, por sexto tempo Mas vocês não tem noção, deixa eu fazer um drink com café Vou mostrar pra vocês, deixa eu mostrar primeiro o instante deles pra vocês Olha isso aqui, você chega aqui, faz um drinkzinho na área da alimentação Está rolando aqui, faz seu drinkzinho com café e vai curtir Vou mostrar pra vocês agora como é o drink, preste atenção E aí 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 Eu queria mostrar para o povo que eu estava na farra só Minha gente, eu não falei que a gente ia pro fervo da Ludi Pois a gente não foi Gente, deu sete horas da manhã Aí eu tava lá no hotel pronto pra ir Mas eu tava muito cansada Eu olhei pro lado, olhei pro outro Eu não sei se vou sair a francesa E assim eu saí Aí eu vim deitar E acordei agora, menina E assim eu vou sair a francesa